Música Fala galera, beleza? Aqui o DDT, que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale E velho, o que aconteceu? Mano, eu consegui terminar aqui o desafio Touchdown em dupla, galera Sim, eu consegui terminar o primeiro desafio que era grátis Não é desafio, galera, deixa eu arrumar aqui Não é o desafio o primeiro Era só um modo treinamento, eu acho E estamos aqui já na atualização Se você não viu o vídeo de ontem sobre atualização Se inscreve aí e deixa o like Veja aí o vídeo, tá bom, galera? Porque, pra bater a meta aí de likes, tá bom? E beleza, galera Estamos quase aqui completando esse baú de ouro Ainda não completei, eu não joguei muito ainda Mas, beleza Vamos já coletar aqui o nosso baúzinho gigante, galera Consegui completar sem nenhuma derrota Foi fácil, galera Foi muito fácil E coloque aí nos comentários Quanto foi o seu, beleza? Vamos aqui já coletar o baúzinho gigante 740 de ouro É 38 gangue de goblins, cara Muito bom Gostei 15 ariete, ó Estou gostando desse baú 158 arqueira É 34 máquina voadora Ela chegou no nível 6, galera Você viu que ela mudou aqui o ícone também E beleza, galera Muito bom Vamos abrir agora o baú do desafio É 600 de ouro 6 morcegos Opa Gostei 2 mega Galera, eu voltei aqui E, mano Bora lá Assistir a batalha As duas últimas batalhas que eu ganhei Olha aqui, galera Desde quando começou Eram seis batalhas Aqui foi Foi no desafio clássico, né? Esse aqui foi a primeira que eu ganhei O resto aqui Tudo vitória Não perdi nenhuma E beleza, vamos aqui assistir a penúltima batalha que eu ganhei, beleza? É sempre assim Eu sempre gravo desse jeito A penúltima batalha E vou acelerar um pouquinho Bárbaro de elite Bandida Eu quis pegar bárbaro de elite Porque é mais rápido, galera É muito melhor nesse desafio E daí eu fiquei meio indeciso Mas acabei pegando a gangue de goblins Porque eles se separam E ajuda a chegar mais rápido Peguei o executor Para matar o mago de gelo E o goblins lanceiro Que é muito bom também O juiz ali Cara, esse desafio está muito bom, galera E se vocês gostaram Já deixa o seu like, beleza? Divulgue com seus amigos Compartilhe, beleza? O ariete também é uma carta muito boa E golem, galera É uma carta muito boa Para esse tipo de desafio O corredor também É outra carta muito, muito boa, galera Deixa eu abaixar aqui o volume Vai abaixar o volume Senão vai pegar na webcam também E o bárbaro de elite ali Acabou passando, velho Eu acho que o pessoal não viu E acabou passando Aí o segundo round Bruxa é outra carta muito boa Nesse desafio Por causa dos esqueletinhos, galera Eu não achei a princesa muito boa Nesse desafio Eu achei muito melhor As cartas rápidas E que se separam muito, galera Tipo os exércitos de esqueleto Se você mandar ele separado O adversário vai ter que defender De um lado e do outro E Cartas construções também, galera Muito bom Tipo Cabana de Goblin Cabana de Bárbaro Aí eu mandei Os bárbaros de elite Um focou Negócio E o outro E não conseguiu sobreviver Eu achei que ele ia passar, galera Porque ele não Distraiu Aí tinha que defender Aquele lado ali, né E tinha o outro lado E eu tava Eu não sei se eu tava sem elixir Aqui dá pra ver, não dá? Ah não Tá começando a travar, galera Corredor Corredor é uma carta muito chata No desafio, galera Por quê? Mano, ele é muito rápido E não foca Tropa Então Ele é fácil de passar Se você não usar Alguma construção no deck O adversário vai pegar Uma tropa rápida E É uma dica aí Pra você Tá pegando Alguma construção E cartas rápidas, galera E Tipo Príncipe Príncipe também é uma Carta muito boa Lava round é bom Porque se ele chegar lá Pertinho Ou ele morrer Ele explode E os golemitas Passam pro outro lado Aí já tava meio difícil De segurar Porque ele é um Tão de coisa ali Mas foi fácil Eu acho Nossa, galera Essa partida foi Meio complicada De ganhar Porque o cara Tava mandando Tinha muita construção No deck, velho Mas a gente acabou Terminando aí a partida E conseguimos A vitória Por causa de um ponto Que a gente conseguiu Com o Bárbaro de Elite Essa foi a primeira batalha, galera E agora a gente vai ver A segunda batalha Peraí Beleza Essa foi a batalha Que eu terminei o desafio, galera Eu acabei pegando A cabana de Goblin Porque a cabana de Goblin Salta muitos Goblins E acaba distraindo o adversário Enquanto a gente já vai Mandando outras tropas E acaba ganhando Eu escolhi os Goblins Lanceiros Porque eles têm três Eu escolhi o corredor Porque ele vai muito rápido O balão você pode destruir fácil Por causa da... Por isso, galera Você tem que pegar uma construção E... beleza Faltava só o adversário Se você não atualizou o jogo ainda Atualize, cara Tá muito bom o desafio, velho Então eu recomendo a vocês Atualizarem Olha o juizinho ali, galera Muito legal, velho Ali lá, correndo Deixa eu acelerar o vídeo O vídeo não A partida O cara mandou... Já começou com o Goblin Lanceiro O cara tinha carrinho de canhão Eu já mandei a Pecaona, galera Não, não foi eu Foi o meu amigo Porque a Peca tem muita vida Só que eu não recomendo você ficar com ela Eu recomendo sim, galera Por quê? Porque a maioria das pessoas Estão usando o Golem Nesse desafio Aí o corredor passou ali, galera E foi ponto nosso Eu recomendo vocês usarem Golem E Lava Round, ó Tá vendo? O cara usou Lava Round Então Veja tudo que o adversário Tá pegando, galera Se todas as partidas Os adversários Estiverem pegando a mesma coisa Comece a pegar Coisas que parem Essas tropas Beleza? Eu sempre fui Eu tô fazendo isso E tá dando muito certo, galera Eu consegui terminar o desafio Com essas dicas aí Que eu tô passando pra vocês E eu pensei que ali O Mago de Gelo Ia passar Mas não passou, velho Galera, estamos aqui de volta E vamos continuar aqui, galera A gente acabou marcando o ponto Eu não mostrei, eu acho Pra vocês Ou eu mostrei Foi uma falha Na webcam, galera E tal O cara tava com o Lava Round De novo Eu acho que foi o meu amigo Que pegou o Golem Porque Ajuda mais o Golem O Golem Ajuda Só que o problema foi O cara mandou o combo Que eu não conseguia segurar Por quê? Porque eu não tinha Nenhuma tropa Pra poder defender Esse combo Ele mandou um combo De Lava Round Com o Balão E eu não tinha nada Pra defender, cara Não tinha nada E é bom Sempre começar A mandar separado, galera Porque o adversário Vai ficar sem elixir E vai tentar defender De um lado E não vai conseguir defender Do outro E ali O corredor acabou passando Na sorte, galera Foi na cagada mesmo Que o corredor passou Ele tava com pouquinho A pouquinho a vida E a gente acabou Levando a vitória Pra casa De três coroas Beleza? E a gente aí Acabou terminando O desafio Eu não sei se Consegui gravar A primeira parte Do vídeo Então Vai ficar sem O áudio Mas Vai ter a continuação Do áudio Então Beleza Esse daqui É Tentidão É dupla Esse daqui Eu já completei, galera Pra participar de novo São dez gemas E logo, logo Eu vou estar abrindo Esse baú Lendário Aqui com vocês Beleza? Só faltava Trinta e nove gemas Pra mim conseguir, velho E eu tenho com vinte e sete É, galera É a vida Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não esqueça De favorito Comente Eu acho que Pra poder arrumar Essa webcam Vai ser meio difícil Eu acho que o áudio Vai ficar um pouquinho Atrasado, tá bom? Mas Eu vou tentar O máximo De arrumar Esse negócio aí, tá bom? Se você gostou Deixe seu gostei Compartilhe com seus amigos E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui!